Presidenta Dilma Rousseff anuncia a reforma administrativa que diminui oito ministérios além de reduzir 30 secretarias nacionais e 20% dos gastos da administração pública. Ao anunciar a reforma administrativa, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que um dos objetivos é melhorar a gestão dos recursos públicos. Entre as medidas está a redução de oito ministérios, passando dos atuais 39 para 31 pastas. Durante o anúncio, Dilma destacou a importância da reforma. Melhorar a gestão pública federal é um desafio que é constante. Um de seus objetivos é elevar, como nós vimos, a competitividade do país, garantindo segurança jurídica dos contratos, estabilidade dos marcos regulatórios, com a simplificação dos procedimentos de autorizações, de concessões e fiscalização dos serviços regulados. A presidenta também anunciou a extinção de 30 secretarias nacionais em todos os ministérios, o corte de 3 mil cargos comissionados, a redução em até 20% dos gastos de custeio e de contratação de serviços terceirizados e a redução da frota de veículos oficiais. Além disso, os órgãos públicos vão ter limites de gasto com telefones, passagens e diárias. A presidenta ainda determinou o estabelecimento de metas de eficiência no uso da água e da energia elétrica, a revisão de todos os contratos de aluguel e de prestação de serviços, como vigilância, segurança e tecnologia da informação, e a revisão do uso dos imóveis que pertencem à União. Outra medida anunciada por Dilma Rousseff foi o corte de 10% no salário da própria presidenta, do vice-presidente Michel Temer e de todos os ministros. Dilma também criou a Comissão Permanente de Reforma do Estado, para que a gestão pública tenha um acompanhamento sistemático e qualificado. Vai beneficiar das recomendações, tanto da Câmara de Gestão e Competitividade que nós criamos no meu primeiro mandato, como nas melhores experiências e práticas internacionais sobre o tema da estruturação e da organização do Estado brasileiro, como aquelas que nós sabemos que são difundidas pela OCDE. A presidenta Dilma também falou que as medidas anunciadas vão ajudar a cumprir os objetivos políticos e econômicos, como a retomada do crescimento e a preservação dos programas sociais. Apesar de nós termos feito profundos cortes no orçamento, e fizemos cortes bastante significativos nas despesas do governo, eu quero dizer a todos que nós continuamos implementando políticas fundamentais para a nossa população. Essa reforma vai nos ajudar a efetivar as medidas já tomadas para o reequilíbrio fiscal e aquelas que estão em andamento. Vai propiciar, portanto, o reequilíbrio fiscal, o controle da inflação e consolidar a estabilidade macroeconômica, aumentando a confiança na economia.